Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL